Tem que ter persistência mano na ciência Mas aqui na arte foi com coincidência O Nic Amol tá no nos pegão Vas Correr Brincadeira é brincadeira Coisa séria é coisa séria Brincadeira é brincadeira coisa Não tenta se não vás cair Brincadeira é brincadeira Coisa séria é coisa séria Brincadeira é brincadeira coisa Me solta se não vás cair Me solta se não vás cair E a calma como o primo